Olá, me chamo Roseli e falo diretamente do Museu do Telefone em Bragança, Paulista. Muitas pessoas acham que aqui foi realizada a primeira ligação. Não, nós somos o primeiro museu do país. A primeira ligação, provavelmente, devido ao fato do Grambel ter presenteado Dom Pedro II com o primeiro aparelho que chega ao Brasil, acredito que essa ligação tenha sido feita diretamente do Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade a ter telefone no Brasil. Depois, São Paulo, depois Santos e a quarta, Bragança Paulista. Temos no acervo 60 peças, desde a latinha até o celular de Jolão e alguns modelos mais recentes que são doados à nossa instituição e da qual eu, como monitora, tentamos preservar da melhor maneira possível e contar um pouquinho da história deste patrimônio, não só para a cidade, mas para o país, para o mundo. Quem hoje fica sem um aparelho de celular? É uma ferramenta de trabalho para muita gente, especialmente nesse momento tão difícil que a gente se encontra. Hoje é uma facilidade para todo mundo. Você pede comida, você pede alimento, você pede remédios, faz compras pelo celular, pelos aplicativos, é uma plataforma que eu não consigo nem imaginar de tão grande, de tanta facilidade que a gente tem no nosso dia a dia graças à invenção do telefone. Infelizmente, nós estamos na fase vermelha, não estamos atendendo ao público, mas em breve, eu acredito e tenho esperança que tudo volte ao normal.